Música Boa tarde, sejam bem vindos, bom feriado para todo mundo, feriador né, em plena terça-feira, mas aqui o bicho pega, aqui não para, a gente não para de jeito nenhum, a gente está aqui para te deixar muito bem informado sobre tudo o que acontece no cenário esportivo, hoje tem Timão, hoje tem Corinthians, não tem William, mas tem Corinthians em campo, tem as reações dos hermanos, dos argentinos, sobre o episódio do super clássico nas eliminatórias, tem a atualização do estado de saúde do Rei Pelé, Novo Horizontino, classificadíssimo para o mata-mata e muito mais, quer participar com a gente, vai lá, participa, bora lá, 18991437891, Senhor Rafael, as lágrimas não param de cessar, dos olhinhos dos argentinos, coitadinhos deles. É isso aí, não chores por mim, Argentina né, como diz a letra, boa tarde galera de casa, boa tarde Mário, estamos aqui em mais um feriado né, a gente nunca para nos feriados, estamos aqui para deixar vocês de casa muito bem informados, e também contamos com a participação de vocês aí pelo WhatsApp, manda aí mensagem para a gente e vem debater com a gente né Mário. Ô Califa, pode pôr aqui ó, põe aí no GC, como que está o Rafael Rodrigues aí no GC? Coloca o GC do Rafael, deixa eu ver uma coisa. Cadê Rafa Rode? Não é Rafa Rode, é inaceitável. Meu nome é Rafael Rodrigues, Mário, só minhas redes sociais. Rafa Rode, cara, o cara vai ficar milionário com o Rafa Rode, ele não acredita. Vamos falar de outra coisa milionária? Vamos falar de futebol, que isso roda muita grana. E hoje tem Corinthians em campo, e o Timão recebe o Juventude na Neoquímica Arena, e deve ter novidade na escalação. O William não vai para o jogo, vai continuar seguindo aí o cronograma de aprimoramento físico. Agora, vamos saber as informações do jogo, põe na tela. O Corinthians está em ótima fase. São quatro jogos sem derrota, com três vitórias consecutivas. A expectativa é de que Roger Guedes faça a estreia hoje, mas comece no banco de reservas. Juliano e Renato Augusto também estão disponíveis e vão para o jogo. Somente o William ainda não está pronto, e ele mesmo falou sobre a situação. Estou num período, num processo de treinamento. Eu vinha treinando separado, no Arsenal, separado do grupo. Então, preciso ainda de mais uns dias para poder chegar numa melhor forma física. E espero que no próximo final de semana eu esteja bem para poder entrar em campo novamente. A escalação do Timão deve vir com Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos. Gabriel, Gustavo Mosquito, Giuliano, Rony ou Renato Augusto e Roger Guedes ou Luan, com Jô no comando do ataque. É o Timão ganhando pontos importantes no Brasileirão e subindo pela tabela. Bom, na verdade, o Corinthians tem uma sequência que é em nove jogos pode fazer sete, oito pontos. A gente tem aí Juventude, que não está ganhando de ninguém, se não perde empata. Aí depois, na sequência, a gente tem América Mineiro e tem Atlético-Guaniense. Eu acho que dos três o mais difícil o Atlético-Guaniense pela campanha está fazendo. Hoje é um jogo para fazer três pontos. Sim, é um jogo para o Corinthians aproveitar e para esses reforços que chegaram, exceto o William, que a gente viu aí que vai ficar de fora, irem ganhando ritmo, né, Mário? E se acostumando com esses novos jogadores, se entrosando cada vez mais. Silvinho está mostrando que com boas peças à disposição, ele tem capacidade de desenvolver um trabalho legal e melhor do que os outros treinadores que passaram pelo Corinthians nesses últimos dois anos. O Corinthians já está no G6, é importante lembrar isso, e está ganhando força, né? Porque à medida que esses jogadores forem entrando na plena forma, o time estiver mais encaixado e o Corinthians já tiver acumulado essa gordura de pontos, com certeza vai brigar pelo G4, não pelo G6. E pode garantir uma vaga direta na Libertadores, que é isso que o torcedor quer e o Silvinho também aposta muito nisso, né, Mário? Acho que título vai ficar entre Atlético, Palmeiras e Flamengo, mas o Corinthians luta ali para ficar entre os quatro primeiros, né? Eu vejo, Mário, esse time do Corinthians desse ano muito parecido com o time do Palmeiras de 2009, que brigou pelo título, mas acabou perdendo no final. Era um time muito bom, o time titular do Corinthians é muito bom, mas se algumas dessas peças começarem a machucar, o Gil não tem, é um atleta que não tem substituto, né? O Renato Augusto, Juliano também não tem substituto, Roger Guedes, vamos ver como que ele vai chegar, né? Vai estrear hoje. O Willian, nem... O Willian não tem substituto no futebol brasileiro. Eu acho que, na minha opinião, pelo movimento do Corinthians, eu percebo que, assim, depois é Atlético-Guaniense, América Mineira e Palmeiras. Acredito que o Willian, o quarteto, o Juliano, vai estar todo mundo já jogando na América Mineira para ganhar ritmo para jogar com o Palmeiras. É isso aí. O Palmeiras-Guaniense vai ser legal. É, é o primeiro, né? Da abertura do retorno. É, vai ser bem legal. Vai ser bem legal, sem dúvida. E falando em Palmeiras, o meio campo do Palmeiras, o Danilo, ele comemorou já um ano da estreia dele como profissional e o jogador passou aí de desconhecido para a revelação mais valorizada do Palmeiras. Palmeiras, falam que ele vai sair na próxima janela. Não sei. A gente vai ver o que ele falou aí. Fico feliz em ter feito um ótimo treino. Muito feliz por cada segundo, cada minuto que eu tive na minha estreia. Depois disso aí, só felicidade, não só para mim, mas para a minha família, né? Principalmente quando eu fui convocado ainda para a seleção, né? Para o Sub-20. Meus pais ficaram muito felizes. A Libertadores, a Copa do Brasil. E tudo que eu venho vivendo, desde a estreia até hoje, só agradecer a Deus e continuar trabalhando para continuar evoluindo. Graças a Deus, pude comprar uma casa para os meus pais, né? Consegui dar uma melhor, né? Uma vida para ele, um carro para o meu pai. Então, tudo que eu faço, tudo é por amor para ele. Então, sempre este dia eu comprar qualquer coisa para mim, eu penso primeiro nele, comprar para eles. Então, é coisa de filho, né? Que sempre sonhou em estar ajudando os pais, principalmente eu, né? Que estou realizando o meu sonho e realizando os deles também. Moleque bom, cabeça boa. Sim. Palmeiras, finalmente, de dois, três anos para cá, olhando para a base de uma maneira bem importante, né? Muitos garotos que antes disso reclamavam demais de não ter oportunidade no profissional, agora tem muita oportunidade no profissional. E eles vêm cumprindo aquilo que foi programado lá na base, né? Sim. Mário, o Palmeiras está fazendo um trabalho muito interessante aí na base. A gente vê o Danilo, era um jogador que estava lá no Sub-20, né? Não tinha perspectiva de ser aproveitado. Luxemburgo lançou ele, aproveitou muito bem a oportunidade, foi ganhando cancha. Hoje já dizem... Ganhou um campeonato paulista. Ganhou o Libertadores, Copa do Brasil. Hoje já dizem que é um jogador que está no radar do Tite, né? E as informações de bastidores aí, segundo o nosso palestra, é de que o Palmeiras tope negociar ele a partir de 15 milhões de euros, né? Se receber uma proposta aí na casa dos 15 milhões de euros, como o Real está muito valorizado, isso daria mais ou menos 90, mais de 90 milhões de reais. 95 milhões. É, então, o euro está 6,15, né? Então, o torcedor de casa, imagine o quanto é importante para os clubes brasileiros, com essa diferença cambial, revelar bons jogadores e novas promessas. E outro fato curioso, né, Mário? O Danilo, ele era um jogador, além dele estar ali emprestado para o Sub-20 do Palmeiras, entre aspas, ele era o jogador que ninguém falava muita coisa dele, né? O pessoal esperava mais do Wesley, do Gabriel Verón, do Patrick, né? Do Gabriel Menino, só que o Danilo aí agora tem sido o preferido do professor Abel, né? A opção E virou a opção A. Sim. Muito louco isso, né? Sim, sim, sim. Agora a gente vai de notícias do maior de todos os tempos. Você sabe quem eu estou falando? O rei Pelé, que retirou um tumor do intestino, mas já está se recuperando bem, que bom. E o André Galvão explica tudo para a gente. Fala do rei aí, Andrezão. Antes mesmo do primeiro boletim médico divulgado pelo hospital, o rei já se antecipou nas redes sociais. Por meio da assessoria de imprensa, divulgou um texto revelando a retirada de uma lesão suspeita no cólon direito, no último sábado. Disse também que descobriu o tumor através de exames de rotina, realizados na semana passada. E tranquilizou os fãs, brincando que está acostumada a comemorar grandes vitórias. O cólon, localizado em volta do intestino delgado, é uma parte do intestino grosso e tem como principal função absorver corretamente os nutrientes contidos nos alimentos. Ele ajuda na capacidade de desempenho do organismo, melhorando a qualidade de vida. Outro susto na saúde do craque, que tem enfrentado novos adversários fora de campo. Aqui mesmo, neste hospital, Pelé já passou por cirurgias no quadril e de cálculo renal na última década. Ele vem sofrendo com problemas recentes, mas tenta manter o otimismo nas poucas aparições públicas. Desde 2016, o rei do futebol passou a ser visto em cadeiras de rodas. E sempre com um sorriso no rosto. Exatamente o termo utilizado hoje para declarar que está pronto para encarar mais essa partida. O tom boleiro, que está presente em todas as mensagens. O jeito Pelé de dizer que o maior artilheiro de todos os tempos continua em busca do próximo gol. Meu Deus, que homem! Que homem! Força aí para o Pelé! Pelé, a gente está aqui mandando vibrações positivas para você. Boa recuperação! Uma lenda, né, Mário? A gente vê ele ali, aquelas imagens dele com o Denilson, são imagens da inauguração do Museu da Seleção Brasileira na CBF. Ele posando ali com as três taças Jules de Rimet, que é a primeira taça em alusão ao título mundial. E só para ficar registrado, daqui a pouco a gente vai falar da Argentina. Pelé tem três títulos da Copa do Mundo, a Argentina tem dois. É isso, né? Só para um fato, apenas um fato aí para o pessoal ter dimensão de quem foi o Pelé. Olha lá, três Jules de Rimet. E só não ganhou a de 66 porque arrebentaram ele no pau. Sim, sim, sim. Deram porrada nele lá nos primeiros jogos na fase de classificação. A Inglaterra ganhou roubada, aquela Copa também, né? É, meteram a mão na Alemanha, bateram no Pelé para ele não jogar. É isso aí. Aí colocaram o Eusébio, que também era um absurdo de jogador, que foi o grande nome da Copa de 66, né? A Churumelas naquele jogo que o Portugal não... E o Pelé tem três copinhas, né? E a Argentina, duas. O Messi não tem Copa, o Cristiano Ronaldo não tem Copa. E eles falam que é o maior... E o Vampeta tem Copa do Mundo. Quem é o Cristiano Ronaldo, pai do Vampeta? Vampeta, Anderson Polga. Toda essa galera aí. Anderson Polga tem Copa do Mundo. Anderson Polga. O Cristiano Ronaldo tem? Não tem. Então não critique. Vamos lá, agora é hora de notícia boa para o torcedor do Novo Horizontino. Olha só. A equipe da região está classificada para o mata-mata da Série C, viu? O Ituano derrotou o Figueirense ontem e o resultado garantiu o Novo Horizontino na próxima fase. São dez pontos de vantagem para o quinto colocado. Então, fazendo as contas, faltam três rodadas para o fim da fase classificatória. São disputados nove pontos. Como está dez pontos de diferença do quinto colocado, o Novo Horizontino automaticamente já joga tranquilinho. Mas isso não quer dizer que vai perder os próximos três jogos, né? É, não. E tem o jogo contra o Líder agora. Justamente, sábado. Novo Horizontino, como dizem os jovens, né? Novo Horizontino, vá-vapo. Classificado. Campanha maravilhosa, Mário. Trinta pontos. Dez pontos de vantagem aí para o último fora do G4. E é uma maravilha. O Novo Horizontino que também passou por problemas. É importante a gente lembrar, né? Perdeu o Jenison, por exemplo, que era um dos destaques do time. Foi jogar a Série A do Brasileirão, né? Mas conseguiu fazer as reposições e os jogadores chegando fazendo gol. O Michel Douglas chegou fazendo gol. Está jogando muito bem. Um dos exemplos, né? O Douglas Baggio também está jogando muito bem. Aí o camisa 10 da equipe. E outros que já estão ali há algum tempo, né? Bruno Aguiar, Edson Silva, o goleiro Giovanni já estão aí de outras temporadas e outros campeonatos com a camisa do Novo Horizontino. É muito legal ver esse time da região conseguindo aí entrar no mata-mata. E quem sabe o acesso para a Série B, que é tão esperado. E só um fato curioso aí para os torcedores, né? O Ipiranga, que é o líder do grupo, Mário, prometeu sabe o quê para os torcedores? Colocou lá no Twitter, na rede social, que se eles subirem para a Série B, cada torcedor que comentar e curtir a postagem vai ganhar um pix no valor de 10zão. 10 reais. Dá para comprar um amendoim. Dá para comprar um amendoim. Dá para comprar uma... Uma cervejinha. Uma batonzinha. Aquela de saquinho, que vem no saquinho, o Guaraná que vem no saquinho. Para não falar o nome da marca, dá ainda? Com 10zão, dá, né? E uma paçoca, rolha. Não, dá para comprar um Guaranázinho 2 litros. Dá para comprar. Bonito. Põe o WhatsApp aqui para nós, vai. Que bobagem. Roberto Horas de Irapuru. Boa tarde. Qual o time favorito a ser campeão da Libertadores? Está difícil, hein, Roberto? Está difícil, mas eu acho que vai ficar entre os três brasileiros ali, Mário. Atlético, Palmeiras e Flamengo. Você acha? Sim, sim. São os três que vão brigar, né? Boa, boa. Bora, o Samuel de Tabapuã. Hoje o Corinthians vai ganhar de 2x0. Samuel, pelo amor... É juventude, bicho. Sim, é favorito. É em casa. Favorito. E é em casa, Mário. Pelo amor de Deus, Silvinho. Ajuda nós. José Roberto de Nova Palmeira. Caiu Itaquera. Vapo, já era. A galera está empolgada, né? Quatro jogos vencendo, né? Quatro jogos sem derrota. Então o Corinthians está muito bem. Mas a sequência do Corinthians é boa. Sim. Essa sequência é boa. Como eu falei aqui no começo do programa, a sequência do Corinthians agora é Atlético-Coeriense, é América Mineira e Palmeiras. Então, assim, são quatro jogos seguidos aí que o Corinthians pode fazer em 12, pode fazer 10 pontos. Sim. E 10 pontos no Campeonato Brasileiro é muito ponto. É isso aí. O Rafael de Adamantina. Onde vocês acham que o Corinthians vai chegar com essas megas contratações? Acha que dá para chegar no título brasileiro ou só briga para o Liberta? Rafael, o seu xará aqui falou que chega para a Liberta. Título vai ficar entre Palmeiras, Atlético e Flamengo. Eu acho que o título é difícil por conta do elenco não ser tão numeroso, né? Mas G4 briga tranquilamente. Também acho. Também acho. Vamos para o intervalo? Bora. Bora. E a gente está de volta e o assunto agora é controle de ponto e acessos. As soluções que a Reloponto oferece garantem para você toda a segurança e eficiência para a sua empresa e também para o seu condomínio. São mais de 35 anos de história disponibilizando tudo o que há de mais moderno e eficaz no mercado. Tem relógio de ponto biométrico, controle de acesso com reconhecimento facial, catracas, cancelas, tem bastão de ronda para vigilantes. Ah, tem também softwares e por aí vai. Sem contar nos serviços de manutenção que a Reloponto oferece, que não é só a preventiva, mas também a corretiva. E tudo isso para equipamentos e softwares, tá bom? A Reloponto é a assistência autorizada das principais marcas. E ainda vale lembrar que a Reloponto também tem uma diversa linha de suprimentos, como crachás, cordões, bobinas e cartões de ponto. Ou seja, tudo que a sua organização precisa em controle de ponto e acesso, você encontra na Reloponto. Os contatos estão aí na sua tela. Vai lá, reloponto.com. Tem também o telefone 18-3622-3454. Ou se você preferir, 18-99610-6021. É a Reloponto com a gente. Estamos de volta aqui no nosso SBT Esporte. A gente continua falando daquele jogo que não aconteceu. Não aconteceu aquele jogo Brasil-Argentina. E os argentinos choram. Embora no mesmo dia eles reclamaram que não tinha nada a ver com nada, falaram, renegaram as acusações que foram feitas contra eles. Enfim, um embrólio total, uma vergonha mundial. E a gente mostra para você. A seleção argentina chegou de volta ao país na madrugada desta segunda-feira. Antes mesmo de deixar o estádio em São Paulo, o treinador Lionel Scaloni criticou a decisão das autoridades brasileiras. Fico muito triste. Não era o momento para essa atitude. Era para ser uma festa esse clássico, declarou o canal argentino TIC Esportes. Para a imprensa argentina, o único culpado pelo cancelamento da partida é o Brasil. Chamado pelo Diário Olé de campeão do papelão. Nessa segunda-feira, Ariel Batista, integrante da Comissão Técnica Argentina, que teve o nome citado em um documento da Anvisa, negou que tenha falsificado os dados dos jogadores. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Não estive no Brasil no final de semana, afirmou o Fernando em entrevista por telefone ao canal argentino A24. Versão confirmada pela Associação Argentina de Futebol, que nega que tenha existido qualquer tentativa de burlar o sistema. Os argentinos se justificam dizendo que existe um acordo sanitário especial que permite aos jogadores, mesmo em países com políticas estritas de fronteira, como é o caso da Argentina, disputar torneios sul-americanos e as eliminatórias. A interrupção da partida também foi criticada por autoridades argentinas. Pelas redes sociais, a diretora do Departamento de Migrações, Florencia Carignano, afirmou que o Brasil deveria ter agido logo na chegada dos jogadores e que, para ela, tudo parece uma grande encenação. O goleiro Emiliano Martínez, um dos quatro jogadores notificados pela Anvisa, disse o mesmo à imprensa argentina. Nós não estávamos entendendo nada. Obviamente havia rumores, mas deveriam ter avisado quando chegamos ao Brasil. Afirmou o goleiro antes de embarcar novamente para a Europa. O jogador deverá fazer quarentena na Croácia para poder retornar à Inglaterra, onde defende a camisa do Aston Villa. Com sua partida, a Argentina fica sem goleiro reserva para um jogo contra a Bolívia, que será disputado na próxima quinta-feira em Buenos Aires. Ainda pelas eliminatórias da Copa do Catar. Lembrando que o comitê disciplinar da FIFA ainda vai decidir o que vai acontecer com o resultado desse jogo. As eliminatórias são de responsabilidade da FIFA e não da Comembol, que disse que ia tirar ponto do Brasil, que ia fazer e ia acontecer. Eu não consigo entender o que acontece com os argentinos, com a Comembol, com os uruguaios, com os colombianos, porque quando o Brasil vai jogar? Na Colômbia, quando tem torcida. Na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Paraguai, o jogador vai bater um lateral, toma saquinho de xixi, cusparada, xingado de macaquito, todo jogador brasileiro é xingado de macaquito. Sim, sim. E não acontece... o cara vai bater escanteio e a polícia tem que colocar escudo. Não acontece nada. Aí o futebol brasileiro... aqui tem regra, aqui parece que é bagunçado, mas aqui tem regra, aqui tem lei. O Brasil está na lista vermelha da Inglaterra. Os caras, para chegarem aqui, têm que fazer quarentena. Quatorze dias de quarentena. Exatamente. E o brasileiro, quando vai para a Inglaterra, ele tem que fazer quarentena. Então, assim, tem regra. No mundo está tendo regra. A gente está numa pandemia. Agora, o argentino está dando o famoso João sem braço, Rafael. Sim. Então... Uma vergonha. A gente vê, o Emiliano Martínez, ele é tão cara de pau, que ele fala, ai, não estava entendendo nada que estava acontecendo. É uma virgem que caminha pelo jardim. O que vai acontecer com ele? No meio de semana, tem mais uma rodada da eliminatória. Prejudicou a Argentina. Sim, mas aí, como ele ia ser multado no clube dele, que é o Aston Villa da Inglaterra, ele vazou antes, como a gente diz no linguajar popular, vai para a Croácia, para fazer quarentena na Croácia, para depois entrar na Inglaterra. Então, ai, não estou sabendo de nada. A outra ali, também representante do governo argentino, ai, mas tinha que ter tomado providências quando entrou no território. E se os fiscais não conseguiram tomar essas providências? Não interessa quando essas providências foram tomadas. Tudo bem, pode se criticar, ai, quiseram aparecer, não sei o quê. Eles não quiseram atender a Anvisa no hotel? Sim, não é? Eles se negaram a atender a Anvisa no hotel. Então, agora volta para casa, vai chorar, vai reclamar, reclama na FIFA, façam o que quiserem. Entendeu? O problema é de vocês. Descumpriram? O Brasil não convocou nenhum jogador que estava atuando no futebol inglês, não é? E quando convocou, teve que desconvocar. Dois da Rússia, né, Mário? O Claudinho e o Malcom. Os dois do Zenit. O Tite agiu conforme esses países recomendaram. Que não queriam ver seus jogadores atuando nas eliminatórias dos países sul-americanos. Ok, tudo bem, abriu mão desses jogadores, né? E por que que os argentinos, eles têm que ser diferentes e ainda querem um tratamento especial quando vêm jogar aqui no Brasil? E outra, se a CBF e a AFA costuraram um acordo com o governo federal tentando burlar essas normas da Anvisa, também estão errados, têm que sofrer punições também. A CBF que se mostra uma instituição podre a cada dia que passa, né? Querendo trazer de volta aí o seu presidente, ainda bem que a Justiça do Trabalho recomendou o afastamento por mais um ano aí do Rogério Caboclo e tomara que ele nunca mais apareça nos noticiários esportivos sendo presidente ou membro de qualquer entidade que seja, né? Então, que os culpados, eles sejam punidos. Com essa bagunça toda que a gente tem na América do Sul, você acha que algum time sul-americano, alguma seleção sul-americana tem condições de disputar um título na Copa do Mundo? Por isso, com toda essa bagunça toda. Sendo bem sincero, assim, por conta da qualidade dos jogadores, eu acho que o Brasil ainda tem uma seleção que é competitiva e a Argentina também. Mas falando em termos de organização, de federação, até de respeito visto pelos outros países, eu acho que essas seleções, tanto o Brasil quanto a Argentina, não carregam de nenhum prestígio mais. Bom, agora vamos falar de exemplos legais, de exemplo bom. É um esporte que ganhou popularidade mesmo antes da pandemia, que é a corrida que tem tirado jovens e idosos do sofá, e isso é bom. Lá em Rio Preto, um grupo de corrida voltou com força total e com pessoas de várias idades, e a gente mostra pra você. Com a pandemia, um esporte que caiu no gosto das pessoas foi a corrida. Bom pra saúde, ajuda no controle de várias doenças, como diabetes, colesterol, libera hormônios do bem-estar e isso traz benefícios. Mas uma das principais características da corrida é que ela é capaz de unir gerações. A Mariana tem 17 anos e começou a correr aos 15. Chamou a atenção da então adolescente, foi a quantidade de benefícios que o esporte proporciona. Bom, os benefícios principalmente relacionados ao condicionamento físico, né, porque antes eu sentia que eu cansava muito mais rápido e agora dá pra esforçar bastante, que a corrida ajuda muito nisso. Com várias medalhas conquistadas em competições de corrida de rua, Mariana nem pensa em parar. Vou continuar correndo, eu pretendo participar de corridas com mais distância, né, só participei de corridas com 5 quilômetros até o momento, mas rumo aos 10 quilômetros. Esse é o seu objetivo? Esse é o meu objetivo agora. Benefícios na juventude, mas também para as pessoas como a dona Guilmar. Aos 89 anos, ela já participou de 12 edições da São Silvestre e coleciona 50 medalhas, todas conquistadas em corridas. Já participei de São Silvestre, eu participei de várias corridas lá em São Paulo, Circuito Atenas, que eu participei também, várias corridas em São Paulo. E o que eu mais gosto é a São Silvestre, parece que a gente tem muita gente, a gente fica toda feliz, né, de correr com muitas pessoas juntos, né. Com a pandemia, a idosa precisou fazer atividade física em casa, mas com a diminuição no número de casos, não pensou duas vezes. E comecei a correr sozinha, assim, aqui, porque eu moro aqui perto da represa, e a represa é um lugar bom para a gente fazer caminhada, né. Meu marido fazia caminhada e eu acompanhava muito ele nas caminhadas. E depois que ele faleceu, eu comecei a correr. E estou até hoje correndo para saber até onde eu chego. O professor das duas afirma que a atividade proporciona vários benefícios à saúde. É só o fato de você levantar do sofá, colocar um tênis e correr, seja diabetes, depressão, acho que inúmeros benefícios, né. Para quem deseja seguir o exemplo, basta tomar alguns cuidados. O limite dela, a força dela, ou se ela passou por um médico, fez um check-up, se ela está tudo em ordem, e isso vai depender do limite dela. Os exercícios são praticamente iguais, sim, mas cada um no seu limite, dentro da sua necessidade. Tênis no pé e disposição. Não importa o ritmo, mas se exercitar. Se você tiver um pouco de saúde, que você não tem problema sério, eu acho que a atividade é importante na vida. Não parar. Não precisa ser corrida, pode ser caminhada e exercícios constantes. Isso não pode parar. Todos os esportes, para falar a verdade, acho que são muito importantes para a nossa vida. Faz muita diferença fazer um esporte e eu recomendo para todo mundo. Belíssima matéria da Joyce, lembrando que o sedentarismo mata, te traz doenças indesejáveis e você tem que se movimentar, certo? Acho que a maioria da galera aqui do SBT se movimenta, né. Vamos falar dos nossos melhores idades aqui. A tia Dalva, que faz caminhada, não é? O Celso, um homem marreta, o homem que faz jiu-jitsu, corre 60 km por dia. O cara vem correndo da casa dele aqui, toma banho aqui na empresa para trabalhar. Aliás, ele está lá no Master, né. O Califa faz alterocopismo junto com o Miguelito, né. E eles também correm, enfim. É uma família de, né, tem o tio Lala aqui. Tio Lala. Bicleta. Ciclista. Ciclista. É isso aí. 26 km por dia. É isso aí. É brincadeira. Então faça igual os meninos aqui, né, os vovôs daqui. Para chegar nos... Não siga o Miguelito, que está seguindo os passos do Caliço. Para chegar nos 89 anos da Dona Guilmar ali, bem igual ela, né. A Lifa está com 120. Vamos lá, apoia aqui o WhatsApp. Eu vou apanhar lá fora. É, ainda bem que você sabe, né, que vai ser cobrado. O Danilo de São José do Rio Preto. No atual momento, quem seria melhor para o Santos? Rogério Senna ou Carilli? Nenhum dos dois, Danilo. Minha opinião. Cara, difícil. Nenhum dos dois. Assim, vendo pelo perfil, o Fábio Carilli, ele tem um perfil mais pragmático, digamos assim, né, mais parecido com... Mas não tem o perfil do Santos. Então, não tem o perfil do Santos. E justamente isso que eu ia dizer. Eu acredito que o Rogério, por tentar desenvolver um futebol mais ofensivo, se encaixaria melhor aí no comando do Santos, Mário. Mas, o meu preferido é o mesmo que o Caio disse ontem aqui, Gordiola... Idem, nós três. Guto Ferreira. Guto Ferreira. O Paulo de Beriguim, o técnico silvista à altura do elenco corintiano? Ah, Mário, ele foi auxiliar do Tite durante muito tempo, se preparou lá fora na Europa, acredito que sim. Boa. Vamos lá. O Albertone de Aracatuba. Hoje o Juventude vai ganhar do Corinthians 1x0. O que é isso, Albertone? Será que teremos um profeta do amanhã? É palmeirense esse cidadão, tá de brincadeira. O Adriano Pato de Andradina, ligado em vocês, põe na tela. Aí, ó. Aí, ó lá o Tiaguinho Cover no fundo. Dá mais pra Pericles, né? Grande abraço pra vocês, bom feriado. A gente se fala amanhã, quartou, hein? Tamo junto. Valeu, Rafinha. Valeu, Mário. Valeu, valeu. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.